Simária chama atenção com look ousado, se inscreva e deixe o like para sempre receber mais vídeos como esse. A artista Simária incendiou as redes sociais no último sábado, elevando a temperatura virtual. Deslumbrante, compartilhou uma série de fotos que provocaram suspiros entre seus admiradores. Com ousadia, a irmã da cantora sertaneja Simone surgiu em um vestido extremamente sensual. Simária exibiu sua excelente forma, revelando suas pernas em uma peça justa e transparente. Os fãs ficaram maravilhados com a beleza da artista e expressaram suas reações. Absolutamente linda, comentou um. Que mulher perfeita, afirmou outro admirador. Você sempre será melhor, completou o terceiro. Esse foi o vídeo ou comenta aqui abaixo o que achou de tudo isso.